Sim, bora, João Pessoa está somente a 324 km A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cadê a galera? Cadê a galera? Pode ir dancendo, hein? Pode ir dancendo, hein? Aí sim, acaba sobe no grau Ha, ha, ha A CIDADE NO BRASIL Chama Chama, chama Chega e chega Porra, a ADV ela não engata na... Aí eu tenho que ir freando e soltando Fudeu Fudeu Meu irmão, o bicho tava subindo dando grau Aí, aí humilhou, velho Porra, aqui é foda, viz Parece que a moto tá desligada Tchau 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 Vocês podem ir descendo, pô Pode passar A minha desce como se fosse neutro Porque é automática Tchau 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 E aí E aí, bebê, tô devagarzinho aqui Uma maciota dando uma beliscadinha Porque se ela engrenar aqui, fodeu Foi Sim Sim Olha, esquentou aqui, viz O freio aqui, ó Só tá freando de um lado Esperar esfriar Vou na maciota aqui Pra não Tchau 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 E aí, Andy? E aí? Tá de boa, né? Que boa Tá vindo, tá lá no... Nada ainda Freiozão, tomara que lá na frente o bicho volte Só tá freando do lado Esquerda Na verdade ele freia os dois, né? Aham Uhum 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 Bora, sobe o motovlog Chama É, aí eu já tô aqui ó Nossa Churrascaria, casa de pedra Tô aqui pô, tô do outro lado aqui Tô aqui pô, tô do outro lado aqui Foi o que houve, bebê Tô aqui Tô aqui Tô atrás de tu Não, turma não Tô aqui Tô aqui